Foi muito bonita a participação do coral Sons das Águas, não é verdade? Quem gostou? Muito bem. Temos mais um excelente coral no palco do Centenário Teatro Alberto Maranhão. E este coral veio do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Temos a honra neste momento de receber no palco do Terceiro Festival Internacional de Coral de Natal o coro feminino de oficiais da Marinha do Brasil, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, da maestra Capitão de Mar e Guerra, Silvia Costa Horazen. E por falar em Marinha do Brasil, este cerimonial tem a satisfação do vice-almirante, Silvia Costa, que comanda o Terceiro Distrito Naval. Receba os aplausos e carinho dos participantes do Terceiro Festival Internacional de Coragem de Natal. Em instantes, Almirante, teremos o senhor neste palco fazendo a entrega do troféu ao coral das companheiras de trabalho do Brasil que cediam o coro feminino lá no Rio de Janeiro. O coro feminino de oficiais da Marinha do Brasil veio no ano de 1981, no Rio de Janeiro, na primeira turma de mulheres militares do Brasil. E se mantém ao longo de 43 anos, incorporando oficiais femininas das demais que se seguiram apresentando-se nas diferentes organizações militares da Marinha e também no âmbito civil. Hoje, o coro integra comandantes veterano da reserva orgulhoso de continuar contribuindo por militância do coral para o legado cultural da Marinha do Brasil. A maestra capitão de Marguerra, Silvia da Costa, é a fundadora e única regente do coro feminino desde a sua criação. Iniciou sua formação musical aos nove anos de idade como missionários musicistas batistas norte-americanos, mestres da música sacra-coral. Foi regente de coro feminino de adolescentes e de coros mistos de adultos do Rio de Janeiro. Porém, desde a época de 1980 até os dias atuais, passou a dedicar-se exclusivamente ao coro feminino de oficiais, divulgando com orgulho o nome da Marinha do Brasil. Senhoras e senhores, vamos receber com muito carinho e uma calorosa salva de palmas o coro feminino de oficiais da Marinha do Brasil e a sua regente e a maestra, capitão de Marguerra, Silvia Orazem, para a sua apresentação no terceiro festival internacional de corais de Natal. Aplausos 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 Amém. Com permissão do maestro, eu gostaria de dizer que a segunda música é uma homenagem aos nossos queridos irmãos gaúchos. É uma música de Cleiton e Clenir, dois compositores gaúchos, para que nós possamos registrar e nunca esquecer as mãos irmanadas que foram dadas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, em conjunto com a sociedade civil, para ajudarmos aos nossos irmãos gaúchos a se levantarem daquela tragédia. Aplausos 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 Eu chego já Acho que seguro ele Esta nave tão recente Encernei a minha vida Quero a viajante lendo Toda vida de alegria Hoje é ponto de partida Vira-me no coração Vira-me no coração Hoje é ponto de partida Vira-me no coração A mesa galera Vou voltar na primavera Era tudo que eu via Levo, leva, nova dormi Quero ver o passareiro Pelos portos de Lisboa Vou lá, vou lá Eu chego já Acho que eu vim seguro o leite Essa nave incandescente Encernei a minha vida Era viajante lenta É uma vida de alegria Hoje é ponto de partida Oh, vira, vira O coração Tá negando Oh, vira, vira Acontece a galera Oh, vira, vira, vira As duas últimas canções Executadas pelo coro Serão uma homenagem A Bossa Nova Que surgiu no Rio de Janeiro E Este ano de 2024 Nós estamos Comemorando Os 60 anos Da Bossa Nova Então Então Para vocês Canta, canta mais E por último Falando de amor Aplausos 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 Canta, canta mais Aplausos 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 Canta, 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 quem canta o mal espanta vai, sempre cantando mais, mais, canta pra não chorar. Canta, 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 vai, vai, segue cantando em paz. Canta, 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 vai, vai, segue cantando em paz. Canta, canta, sente a beleza Canta, não esquece a tristeza Canta, canta, canta a tristeza Canta, canta, canta Quem canta o mal espanta vai Segue cantando mais, mais Canta pra não chorar Canta, 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 canta Vai, vai, segue cantando em paz Canta, canta, canta Vai, vai, segue cantando em paz Alegria Alegria receber na nossa cidade E no palco do Centenário Teatro Alberto Maranhão Estas mulheres guerreiras do Brasil Integrantes da Marinha do Brasil Nós convidamos ao palco para fazer a entrega do troféu e do certificado Que marca a participação O excelentíssimo senhor comandante do terceiro distrito naval O vice-almirante Reis Leite E o maestro Isaac Lucena Fazem a entrega do troféu e do certificado de participação Recebe a maestra Silvia Uma integrante do coral Uma coralista Também recebe o certificado Mais pra Silvia Temos mais uma boa música Não é verdade? Por favor Aplausos Se eu pudesse Se eu pudesse Todo dia Esse amor Essa alegria Eu te juro Te daria Se eu pudesse Esse amor Todo dia Chega perto Vem sem medo De que mais Meu coração Queiro 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 Esse segredo Escondido No choro Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse O meu coração O teu cheiro Teu cheiro De flor Todo dia Queiro 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 Chora a flauta, chora o pinho, chora eu, o teu cantor, chora manso, vem baixinho, esse choro falando de amor. Música Chega perto, vence em medo, tira mais seu coração, reumine-se, cemelo, escondido no choro, canção. Quando passa, tá bonita, nessa rua banhada de sol, minha alma afirma, eu te esqueço até do futebol, do futebol. Vence em peça, vence em medo, foi pra ti meu coração. Vence em peça, vence em medo, escondido no choro, canção. Vence em peça, vence em peça, vence em peça, vence em peça. 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 Vence em peça, vence em peça.